Oi, me responde, você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nenhum Te amo e você nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu nenhum Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus